Olá, meu nome é Lucas, dono do canal Projeto B5, e hoje venho trazer a vocês a novidade que todos adoramos no Path of Exile, uma nova expansão. A expansão Delver. O vídeo a seguir foi retirado do canal no YouTube do jogo, e logo após eu traduzir o que foi falado e coloquei minha voz em cima. Espero que gostem. Em Path of Exile Delver, você irá explorar a Mina Azurite, a escuridão em uma dungeon infinita. Para adentrear a escuridão, você precisará achar a Vultax Suffite na superfície. O Suffite liga a máquina chamada Crawler, que gera luz. A escuridão das minas vai rapidamente te matar caso você saia da luz, então se mantenha com o Crawler para poder sobreviver. A mina é repleta de azurite, um recurso valioso que você poderá usar para melhorar seu equipamento de mineração. Use os Flares para se manter vivo enquanto está explorando adentro da escuridão. Use dinamites para explodir paredes e encontrar caminhos escondidos. Há diversas recompensas valiosas na escuridão, mas cuidado, a escuridão por si só é fatal. Civilizações Esquecidas criaram currency item como encaixes. Você poderá usar fósseis nessas currencies para criar poderosos itens. A Mina Azurite ficará mais e mais difícil à medida que você vai mais fundo. Teste os limites do seu personagem em Path of Exile Delver. Então, agora eu vou falar um pouco do que eu entendi. As últimas ligas que tiveram bastante sucesso e uma boa captação de players foi a Abyss e a Incursion, que é a liga atual. Podemos assim dizer que a Liga Delvir é uma junção dessas duas ligas e ainda por cima trazendo um pouco dos elementos de todas as outras. Podemos considerar o Crawler como sendo uma abyss e o desenho da mina como um templo. Aumentaremos uma horda de monstros enquanto somos guiados pelo Crawler, adentro da mina, o que nos faz lembrar as ligas Breach e Erbinger, onde os monstros spawnam ao nosso redor e temos que matá-los. Ou seja, essa expansão vai de fato trazer um amontoado do que foi o jogo até então de uma forma inovadora. Convenhamos, já estávamos cansados de ver aquela mão saindo do chão ou de ficar correndo atrás de rachaduras no chão por mais divertido que isso seja. Dessa vez teremos elementos dessas ligas em uma expansão, que juntará tudo isso de uma forma mais controlada e interativa. Teremos então uma dungeon infinita que vai se tornando mais difícil conforme adentramos nela. Isso faz com que o fator competição entre os players aumente drasticamente e aquele personagem que antes tankava e farmava o Oberelder possa ter um desafio muito mais difícil, um outro player. Além disso, teremos também diversas novas canes, as fossils e as Ressonators. Os fossils serão modificadores que poderão ser aplicados em itens ou em uns Ressonators. Já os Ressonators vão ser uma espécie de junção dos fossils onde poderemos acumular-os nele e depois aplicar em um item. Poderemos também modificar alguns fatores que nos ajudarão dentro das minas. Por exemplo, poderemos aumentar a duração que um flare fica ativo, aumentando o tempo que poderemos adentear na escuridão para pegar itens. Mais uma coisa que podemos retirar dos trailers é que há um momento em que o crawler vai parar e monstros nos atacarão. Alguns deles poderão desativar o crawler por alguns segundos, nos fazendo tomar um deje em alto da escuridão. Isso faz com que tenhamos que pensar em como vamos sobreviver nesse tempo quando isso acontecer, forçando o player que tem muito dano e pouca vida a repensar na sua personagem. E além disso tudo, também teremos novos desafios e lutas. Dois deles mostrados no trailer aparentam ser um de fogo e outro de gelo. Destaque para o de gelo, que tem uma animação de apresentação muito boa. A expansão Delver tem tudo para ser um sucesso, trazendo ao Patch of Isile mais desafios, mais dificuldade, mais competição e mais conteúdo. Adentre na escuridão e não seja consumido. Ela pode ser fatal, mas também benéfica. Não temo que ela esconde, mas abrácia e seja recompensado. Já passamos por tanta coisa, não é agora que nós vamos temer. Não é? Exilado. Não é? Exilado. Não é? Exilado. Não é? Exilado. Obrigado.